Ago, Exu! Olá! Mãe Flávia Pinto aqui para mais um quadro do nosso podcast Mãe Flávia Pode. E hoje vamos falar de um assunto extremamente importante, desenvolvimento mediúnico. Desenvolvimento mediúnico, teórico e prático. Como é que essas duas coisas são possíveis de serem conciliadas dentro da sua prática espiritual? Falar um pouquinho sobre mediunidade consciente, inconsciente, semi-consciente. Você tem dúvidas se você incorpora e fica acordada, acordado, se é você, se não é você? É um assunto que é recorrente dentro de qualquer terreiro, muito debatido dentro da Umbanda, pouquíssimo debatido dentro do candomblé, inclusive eu discordo, radicalmente disso, evitaria muitas questões. Mas também tem terreiros de Umbanda que não fazem esse debate. E como a gente já falou sobre esse tema no meu livro Umbanda Preta, Raízes Africanas Indígenas, e também já ofereci cursos de desenvolvimento mediúnico teórico, que inclusive foi um sucesso. E convidei hoje ninguém mais, ninguém menos, que é minha filha. Afinal de contas, a gente tem um terreiro de 25 anos, então a gente tem muito acúmulo de muitos erros, de muitos acertos e de muitos aprendizados. E aí a gente trouxe uma diversidade. A gente tem conseguido manter aqui um público um pouco jovem, o que acha bem legal, porque as igrejas evangélicas estão lotadas de pessoas jovens, né? E acho que é legal a gente dizer que também tem pessoas jovens dentro do terreiro. Bom, então trouxe Gabriela de Xangô, dá um oi. Oi. E Júlia, que vocês já conhecem. Olá, olá a todos. E a gente vai... Por que a gente trouxe Júlia e Gabriela? Porque são dois recortes, embora... Qual a tua idade, Gabi? 24. 24 e você? 24. 24. A mesma idade biológica, porém um tempo de vivência espiritual diferente, bem diferente, né? E aí eu quero ouvir um pouquinho vocês espontaneamente. Tempo de Umbanda, quanto tempo está, se era de outra religião ou não, eu sei, obviamente, mas é importante a gente dizer para quem não conhece, que é desse lugar de fala, dessa diferença de tempo, é que a gente vai ouvir um pouquinho, até não tentando acertar, mas tentando apenas trazer as dúvidas, porque afinal de contas o objetivo do programa é informar e formar pessoas. Então, Gabi. Eu estou na Umbanda a minha vida inteira, inclusive na Casa do Perdão, 24 anos, e... Eu esqueci a outra pergunta, mas eu estou na Umbanda há 24 anos, desenvolvendo e sigo desenvolvendo até hoje. Então, o seu tempo de vida é o seu tempo de terreiro. Exatamente. Ótimo. E você, Júlia? Bom, eu tenho 24 anos e meu primeiro contato com a Umbanda foi em 2020. Então, eu não tenho, e de prática mesmo, de estar dentro de um terreiro, desde 2021 barra 22, porque foi final de um começo de outro. Então, são dois anos, né? Mais ou menos dois anos. E, primeiro, como jovens, o que que atraiu você? A Umbanda, você veio de fora para dentro, e você, quando se percebeu jovem, o que que a Umbanda te trouxe de resposta com a sua juventude? Tudo que um jovem hoje vive, da expectativa de medo do futuro, de loucura, da drogatização, não tem como a gente não falar sobre isso, né? Da liberdade hoje, até mesmo da liberdade sexual, é algo que a gente tem que falar, porque às vezes tem alguém ouvindo a gente, e é importante para essa pessoa perceber que alguma coisa para ela pode ser positiva ou não. Também da capacidade de você lidar com diferentes grupos, o que que foi que chamou atenção? Você, quando se percebeu jovem dentro dessa religiosidade, e você, o que que foi que foi diferencial? É, para mim, eu acho que quando eu me senti, me vi jovem dentro de um terreiro, eu acabei levando com naturalidade, porque eu já vivia mesmo dentro do terreiro, mas quando eu me percebi realmente foi quando a gente vê assim, a gente vai para a rua e começa a sentir a ligação do orixá mais firme, mais conectado, mas ali aí eu falei, epa, peraí, que isso daqui já é um pouco diferente, não que quando você é criança, você não sinta, mas quando você cresce, você percebe, ô, então isso aqui é o orixá que eu estava aprendendo esses anos todos, isso aqui é a entidade, a proteção, ela serve dessa forma, foi quando eu comecei a me conectar mais, eu falei, então é isso que eu quero para a minha vida. Fora que a minha religião também, o que eu sinto é que eu sou muito livre nela, eu tenho o direito de opinar, de ser quem eu sou e sem preconceitos ou travas e isso também é uma coisa que quando eu me vi jovem e vi muita gente de outras religiões, amigos, sendo muito travada em algumas questões que eu ficava, ué, gente, mas eu sou de uma religião e nada disso acontece comigo, por quê? E aí eu fui entendendo um pouco, até da religião das outras pessoas, mas da minha, entendendo que era ali que eu queria ficar, que era isso que eu queria para a minha vida, eu não acho que eu caiba em um lugar onde eu não possa ser livre. É isso. Obrigada, Júlia. Primeiro que a minha inserção não foi de maneira voluntária, digamos assim, né? Hoje em dia é completamente, mas o meu primeiro contato não foi de maneira voluntária, então já tem essa diferença, né? Porque uma pessoa que cresceu, ela vai aprender que aquilo ali é bom e tudo mais, como eu cresci em outra religião, então eu aprendi que aquilo era bom. Qual era a sua religião? Eu era evangélica. Evangélica por quanto tempo? Ixi, desde que nasci, a família inteira foi evangélica. Eu fui me desgarrando a partir dos 16 anos, que aí eu já tinha pensamento crítico, eu já tinha pensamento próprio e fui me desgarrando daquilo. Mas quando eu conheci a Umbanda, né? Foi dessa maneira, mais involuntária do que voluntária. Hoje em dia eu tô porque quero, tá? E como se fosse um beabá. Eu ainda tô aprendendo, né? Ainda tô nesse começo de aprendizado, ainda tô ainda no começo do alfabeto do que é a religião. Mas é isso. No caso da Gabriela, eu acredito muito que ela sempre sentia uma energia, enquanto pra mim eu tô aprendendo a sentir isso. Enquanto pra mim eu tô aprendendo até a fé, né? Porque é uma religião nova na minha vida. Então eu tô aprendendo a como ter fé numa coisa. Então eu acho que isso é bem diferente, assim. É. Acreditar no invisível, né? É sobretudo falar que o invisível existe e que esse invisível são seus ancestrais. E aprender que eles estão ali perto de você. Isso é fascinante, sobretudo na juventude. Eu quero dar o meu depoimento também da minha juventude. Pra mim, como uma mulher periférica, preta e bem boêmia, bem namoradeira e tal, fez muita diferença. Porque eu sempre fui uma pessoa, uma menina muito levada, né? Não era da bebida, não era das drogas, mas sempre fui terrível. E os sustos que as entidades me davam na rua, eu sempre digo isso dentro do presídio, eu falo muito isso dentro do terreiro também, eu não tenho só fé, eu tenho medo. E eu não quero perder o medo. Eu não quero perder o medo. Porque quando, às vezes, eu estava assim num lugar que eu sabia que tinha uma tensão naquele lugar, que eu ia beijar uma boca que não deveria ser beijada, eu sentia a presença de uma entidade e nem incorporava ainda. Eu nem incorporava. Então não eram exatamente as entidades que eu trabalhava, né? Eu sentia muitas entidades desse terreiro que eu frequentava, que era a avó Cambinda, seu Tranca Rua, Dona Sete. Eu falava, ai, meu Deus, o cheiro da preta velha passou aqui, aquela velha maldita, tá? Que a velha maldita é a preta velha Cambinda, gente. Eu falava, ai, meu Deus, aquela velha maldita daqui, ela tá vendo que eu ia ficar, eu ia entrar naquele beco uma vez, eu ia entrar num beco pra dar um beijo no menino da boca. E aí eu sentia esse cheiro, falei, ai, meu Deus, eu vou, eu não vou, eu não vou, eu quero tanto feijar aquela boca. E voltei, não fui. Logo depois o menino foi preso, né? Então, assim, isso parece uma coisa boba, mas não é. Pra eu, uma mulher hoje, já velha, é, que vou ao presídio e vejo inúmeras meninas dizer que ouvidaram essa intuição enquanto eu, naquele dia, não ouvidei, né? Eu não deixei de ouvir. Mas por quê? Porque eu já estava dentro do terreiro. Então, acho que é um pouco disso que vocês duas falaram. Então, você, sendo nascida dentro, quando foi viver a juventude, viu que não foi pra rua sozinha. Então, tem que levar o kit cumba. Eles vão junto, não tem jeito, né? E você não, sem perceber, ou até passando a perceber que, às vezes, alguma coisa que aconteceu, eles estavam ali, você que não tinha conexão. Então, eu acho que essa conexão é muito importante e acho que o medo é fundamental. Pelo menos eu não quero perder o medo, porque eu percebo, principalmente no presídio, que as pessoas perderam o medo em algum momento dessas entidades. Então, eu acho que ser um espírito não é o sentido do medo, da subestimação, mas o sentido de eu perder aquela proteção. E por que eu preciso ser protegida? Porque todo dia no mundo acontece um acidente, todo dia no mundo acontece um perigo. Hoje mesmo, a gente vendo pra cá, vocês dois, acho que estavam trabalhando no telefone e não viram, né? Só vimos eu e a Lua. O carro cortou a gente, em seguida ele cortou mais três carros, mas numa velocidade que só deu tempo de eu falar larou eixo. Houve um livramento ali, mas nós temos o ensinamento de sair de casa e saudar eixo. Então, acho que é importante. E aí eu vou falar um pouquinho de desenvolvimento mediúnico e quero trabalhar muito o que é sua perspectiva e a sua. Mas eu queria que vocês falassem muito livremente, muito assim, sem medo de errar, de acertar. Qual é a sua ideia de desenvolvimento mediúnico? O que você entende que seja? Mesmo que de repente não seja, isso não tem problema. E assim, eu queria muito que vocês falassem para pessoas da idade de vocês. Então, Gabi, o que é desenvolvimento mediúnico para você bem livremente? Desenvolvimento mediúnico para mim, ele é algo constante. Eu sinto que até hoje eu estou em desenvolvimento mediúnico em desenvolvimento mediúnico. Independente de quanto tempo a gente está numa religião, a gente vai desenvolvendo de acordo com as novas experiências, a nossa nova fase de vida também. E eu estou na religião desde sempre. Com nove anos eu comecei a desenvolver, com doze eu comecei mais firme. Fui vendo que as entidades vão diferenciando o jeito de trabalhar com a gente. Porque lá no meu começo, as mesmas entidades que eu trabalho com elas até hoje, algumas são novas, inclusive, por isso que eu também acho que o desenvolvimento nunca para, porque às vezes você está incorporando as mesmas entidades e aparece sim uma outra que você pode... E você fala, hum, você estava aqui e eu não sabia. E começa um novo desenvolvimento. E isso pode ser em qualquer idade. E lá com doze eu lembro quando eu incorporava, por exemplo, o seu flecheiro e como ele vinha até de físico em mim, que ele vinha muito abaixado. E quando ele subiu, todo mundo pensava que era uma nova entidade. Eu falava, não, gente, é a mesma entidade. Só que ele, parecia que ele deixava na minha cabeça o que ele estava fazendo. E para além disso, eu acho que o desenvolvimento tem a ver muito com o que você estuda. Porque assim como eu aprendo lá na casa, de acordo com o que você estuda, você fornece para a sua entidade, para os seus orixás, aquilo que eles podem usar para te desenvolver. Se você fica parada num lugar, eles vão até um ponto. Eles vão até uma fase do desenvolvimento e aí você vai sim continuar desenvolvendo. Mas vai ter uma certa trava, um certo conhecimento que eles vão querer passar. Mas como você não sabe, você não vai ter como passar aquilo para frente. Então trava você muito. Agora, por isso que eu acho que eu estou sempre desenvolvendo. Eu estou numa caminhada de desenvolvimento espiritual. Toda vez que eu penso que eu estou desenvolvida, vem um preto velho e me fala, opa, peraí, está errando aqui. Ou então tem que fazer aquilo ali. E na verdade, eu estou esse tempo todo na casa. E por que eu acho que eu estou desenvolvendo ainda? Porque várias vezes eu estou incorporada e a minha incorporação é extremamente consciente. E eu penso, será que eu estou incorporada? Será que não? O que está acontecendo? Então eu fico, ai gente, já acabou? Não sei o que. E aí vem a entidade e fala. E isso também foi gradativamente. Não foi lá no começo que eu super escutava. No começo, na verdade, eu pensava, o que eu estou fazendo aqui? Óbvio que tem as partes que a gente mexe o corpo, né? A gente fala, ai, vou mexer isso aqui. Na verdade, não consegue. Vou falar, não consegue. Vou limpar o suor que está caindo dentro do meu olho. Não consegue. Mas mais para frente, você vê já de outra forma, que é, pô, estou aqui. Será que está aqui? Aí do nada, preto velho é muito certo para desenvolvimento, né? Porque ele fica muito parado. Porque ele para o corpo, né? E aí eu já conversei até com outras pessoas. Ele traz quietude, né? Isso é muito bom. Pensando que era só eu. Porque eu pensava, pô, tem uma hora que o preto velho, ele está ali parado que eu penso, sou eu que estou aqui. Sou eu. E quando eu penso, sou eu. Quando tem que fazer algum tipo de macumba que eles fazem, o trabalho que eles fazem, eles, você pensa e eles fazem assim, ó. Eles alocam de novo, opa, não é você que está aqui. Então acho que realmente desenvolvimento é algo que é muito constante e vai vindo de acordo também com o seu tempo, de acordo com o tempo que você doa para o sagrado, de acordo com como você está. Porque também não adianta achar que você está indo para o terreiro só para ir e você não está conectado. Você vai incorporar. Não é que não incorpore ou que a sua entidade não esteja ali. Mas o desenvolvimento também quem faz é você. Você que tem que entender para que você está indo, até onde você está legal. Porque o desenvolvimento ele vai vir dessa forma, sabe? A entidade, ela vai se conectar mais com você quando você estiver aberta para essa conexão. Se você não estiver aberta, então você vai continuar em desenvolvimento até o momento que você estiver aberta, até o momento que você estiver firme naquilo ali, para que eles consigam realmente botar os aprendizados, os ensinamentos e te mostrar o caminho para você seguir. Até porque Orixá e Ancestralidade é um livro infinito. Não tem a última página. Então, é algo que você estuda ad infinito. Eu estudo há 25 anos e vou morrer estudando a religiosidade. Então, o estudo é um desenvolvimento, que é isso que inclusive a gente vai falar daqui a pouquinho. Júlia, bem livremente, para você que tem menos tempo de Umbanda, que veio de outra religiosidade, o que é essa palavra? A primeira vez que você ouviu essa palavra desenvolvimento mediúnico. O que você pensou sobre isso e o que isso foi confrontado depois que você passou a vivenciar, a ir ao terreiro, a participar? Bom, para mim, desenvolvimento mediúnico é bem parecido com, sei lá, desenvolvimento intelectual. Sabe? Eu acho que a gente precisa não só praticar, mas a gente precisa estudar. E antes do meu primeiro contato, assim, né? De fato, dentro de um terreiro de Umbanda, eu já lia muita coisa e até compartilhava com ela, porque eu já conhecia ela antes mesmo de estar dentro de um terreiro de Umbanda. Então, às vezes eu falava assim, ah, não sei que, não sei o que lá. Às vezes ela me trazia alguma dúvida que ela tinha e eu sabia responder e eu falava, como é que eu sei responder isso? Mas só de ter uma leitura, né? E depois de estar inserida dentro de um terreiro de Umbanda e praticar esse desenvolvimento mediúnico, eu percebi que é muito, para mim, enquanto uma pessoa de fora, eu não posso falar por todo mundo que entra depois de mais velha, depois dos 20 anos, mas é aprender a sentir as coisas mínimas, né? Eu entender que numa gira de preto velho eu vou estar sentindo uma coisa e numa outra gira eu vou estar sentindo uma outra coisa completamente diferente. E é muito difícil a gente conseguir diferenciar, não diferenciar, a gente sabe que é uma coisa diferente, mas é estranho, tipo, meu Deus, o que é isso? O que é isso aqui? O que que isso quer me dizer, sabe? Eu sentir uma dor num certo lugar ou sentir uma energia diferente, uma vontade de chorar, uma vontade de sorrir, é completamente estranho para mim, enquanto uma pessoa mais nova, né? Que para ela não deve ter sido tão difícil distinguir isso, acho que menos do que para mim ou para as pessoas que entraram depois de mais velha e que estão tendo esse primeiro contato. Porque eu sinto muito isso, às vezes numa gira eu estou querendo sorrir, eu estou querendo dançar, eu estou super, numa outra eu estou meio, nossa gente, que vontade de chorar, o que é isso aqui? O que que está acontecendo? E para mim o desenvolvimento é entender por que que no meu quero sorrir, por que que no meu quero chorar, por que que no meu estou sentindo uma coisa, por que que no meu estou sentindo outra coisa. Sim, exatamente. É muito importante, né, a gente comparar o tempo, né, de uma prática de duas pessoas da mesma idade, mas com uma temporalidade totalmente diferente, né? E quando eu escrevi no meu livro e ofereci duas vezes essa disciplina, desenvolvimento mediúnico teórico, foi muito engraçado, né, que foi um tal de pessoas me criticarem, né, e eu adoro, né. Então as pessoas criticaram muito, como assim, desenvolvimento mediúnico teórico, como eu acabei de falar. Orixá e ancestralidade é um livro infinito, ele não tem a última página, né? Se você parar para pensar que no tempo ocidental nós estamos vivendo dois mil e vinte e quatro anos e que o Orixá deriva de uma temporalidade até onde conseguimos chegar de mais de dez mil anos, então, ou seja, se a gente vai viver, digamos assim, com muito otimismo cem anos, ó, que otimismo, não vai dar tempo de estudar tudo. Então é muito tranquilo dizer que ninguém sabe tudo. E tem uma frase que a vovó Joana da Angola fala, a Preta Velha que eu trabalho, que ela diz o seguinte, quem sabe tudo no mundo tem que dizer quantas estrelas tem no céu. Você sabe quantas estrelas tem no céu? Então você não sabe tudo que tem no mundo, você não sabe explicar o mundo. Então Orixá, desenvolvimento mediúnico, prática ancestral é um livro que não tem a última página. Todo dia você vai estudar, todo dia você vai estudar. E aí, o que que é o desenvolvimento mediúnico teórico, né? Falando a grosso modo, porque não é uma aula, é um bate-papo. É você, primeiro, estudar. Ah, mas antigamente a minha avó, eu ia na rezadeira que ela não estudou e ela tinha uma mediunidade fantástica. Realmente, eu concordo, eu também ia nessas rezadeiras com mediunidades fantásticas e mulheres que não puderam estudar. Eu sou iniciada por mulheres que, por questões do racismo, não puderam estudar também. Não foi possível, não foi permitido. Aquele corpo preto está dentro de uma sala de educação e com mediunidades incríveis. E isso, para mim, é fantástico. Inclusive, não é um problema para mim entregar a minha cabeça a essas pessoas. Mas os tempos são outros. Então, hoje, a gente não está numa época que você é proibido de estudar. Então, por que você não vai estudar? Então, a ancestralidade vai falar, peraí, mas a condição foi dada, o caminho está dado. Por que você não está percorrendo esse percurso se ele faz parte do seu destino? Então, eu acabei de dizer aqui. Ah, tem mais de 10 mil anos a tradição de Orixá. Eu só sei disso porque alguém estudou, escreveu, comprovou cientificamente, antropologicamente, arqueologicamente. E, hoje, eu posso aqui dizer, olha, o meu Orixá não nasceu em 2024. Por isso que eu não vou comemorar Natal nenhum. Porque eu não tenho nada a comemorar com essa celebração. Essa festa não é minha, não é do meu povo. Eu não estou celebrando nada. Então, eu estou organizada enquanto a minha compreensão histórica política. Ou seja, eu sou um sujeito político que derivo de uma matriz africana, de onde nasce esse Orixá, que vai me dizer que é necessário esse contato com a minha ancestralidade, que algumas pessoas incorporam e outras não. E por que algumas cabeças incorporam e outras não? Eu só vou aprendendo o desenvolvimento mediúnico. Tanto que não tem terreiro sem ter Ogã e Cambona. Ogã e Eked. Cambona é o termo dentro da Umbanda, Eked é o termo dentro do Candomblé. E Ogã é um termo que se aplica para as duas tradições. Para quem não sabe, tem muitas pessoas assistindo o nosso podcast que não são da religião. Eu acho isso bem interessante. O Ogã é o sacerdote de Cântigo. E a Cambona, a Eked, é aquela pessoa que é o braço direito da mãe, da Yalorixá. É a pessoa que vai ser responsável por olhar, ver, tocar, alcançar com as suas pernas tudo que a mãe de santo não vai poder ver e controlar no momento do transe. Então é a pessoa de confiança. Tanto que é o cargo mais especial, tanto é que é o primeiro rosto que o Orixá vê quando vem ao Aê, à terra. É o primeiro rosto, é a primeira voz, é a primeira pessoa que toca. Então é muito sagrado isso. Porque você invocou uma força ancestral, uma força da natureza e aquela pessoa está ali para receber. E o Ogã é aquele que abre o Orum, abre as portas do céu para que aquela vibração chegue até você. Ou seja, ele descortina através do cântico e do toque. E aí é no desenvolvimento mediúnico que você vai entender isso tudo. Então, se você não estudar, vai faltar. Ah, mãe Flávia, mas aquela senhorinha que não estudou o que a senhora acabou de dizer. Então, essas senhorinhas, esses senhorizinhos, a espiritualidade colocava um DNA de conhecimento nelas. Uma espécie de chip mesmo, de verdade. E aí, tudo que não foi possível alcançar através do livro, do estudo, foi dado de uma outra forma. É muito simples. Basta você observar o tamanho da estatura espiritual, ética, moral, filosófica de pessoas como Mãe Beata de Manjá, de pessoas como Chico Xavier, de pessoas como Divaldo Franco, pessoas que tiveram, assim, uma prática mediúnica uma vida inteira e, no entanto, a sua condição socioeconômica não possibilitou a elas estudar. E não era que não queriam, só não foi possível. Agora, nos tempos de hoje, eu não posso achar que vão fazer comigo o que fizeram com essas pessoas, porque o tempo é outro. Então, eu tenho mais é que correr atrás desse conhecimento. Então, o desenvolvimento mediúnico teórico, ele tem uma importância fundamental, porque ele vai te dar uma noção histórica, filosófica, cultural, sociológica, desse mito que você diz amar, que é o seu orixá. Porque, às vezes, você está com uma conduta, como a gente falou aqui, a nossa religiosidade, ela nunca nem se pretendeu ser perfeita, e ela não é. Mas, costuma-se, no terreiro, o espaço de menos preconceito, com tudo aquilo que a sociedade cristã rejeita, a gente não tem esse rechaçamento. Não estou dizendo que não tenhamos preconceito, mas tem menos, menos. As pessoas podem se sentir mais livres com o seu corpo preto, as pessoas podem ter a sua expressão de homoafetividade mais livremente, as pessoas trans, a gente está vivendo esse debate ainda. Não adianta também dizer que esse debate está pronto, porque ele não está. A gente está vivenciando, entendendo, trocando, mas, pelo menos, estamos abertos ao debate. Muitos lugares nem se abriram ainda para esse debate. E por que isso é aberto? Porque vem de uma tradição lá de trás, de um povo que tinha uma outra forma de se relacionar com o corpo, com a alimentação. Então, por que a gente tem menos preconceito? Porque a gente sabe que são povos que tinham uma outra relação com o corpo, com a filosofia, com a natureza, por exemplo. Por que nós somos todos ecochatos, ou seja, defensores da natureza? Porque sem água, sem folha, não tem orixá. Então, não tem como ser umbandista, ser candomblesista e não ver naquela folha ali algo sagrado, não ver nessa água algo sagrado. Então, por aí, já vai uma postura totalmente diferente de se posicionar na sociedade. Eu não vou ser indiferente à poluição das águas, eu não vou ser indiferente à poluição atmosférica, eu não vou ser indiferente às queimadas, porque a consciência de orixá me chama a atenção para isso. Bom, e quero aproveitar, nesse momento aqui, para dar a dica da mãe Flávia, como a gente já falou, esse tempo todo, da importância do estudo, de como é importante você construir uma base sólida para ser um médium com firmeza, não ser uma pessoa frágil e, principalmente, não ser enganado nem enganada. É para isso que serve e muito o desenvolvimento mediúnico, não é? E, pensando nisso tudo, a gente tem a recomendação aqui, a gente tem a dica da mãe Flávia, de sugerir que você aproveite as oportunidades do curso de Teologia de Umbanda, ministrado pelo meu irmão Alexandre Comino, que tem todo um cuidado de, através de oito aulas online, ele transmitir para você também fundamentos de grande importância, também uma pessoa como eu, com muito tempo de prática de Umbanda, vem de uma escola de Umbanda respeitada também, que eu tenho muito carinho, inclusive, e, junto com a equipe da Umbanda EAD, ministrando essa formação básica. E o que é legal da gente dizer? É que o curso de desenvolvimento mediúnico ou de qualquer estudo de Umbanda não é prática religiosa, não é. É essa base teórica que a gente está falando aqui esse tempo todo aqui nesse programa, não é. E divulgar para vocês, a partir dessa dica para você, que de seis a oito de fevereiro acontece a prevenda com ofertas especiais para a turma 27 da Teologia de Umbanda, desse curso tão importante que já está na sua vigésima sétima repetição, não é. E aí você que está interessado, aponte a câmera do teu celular aqui para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou toca nesse link aqui de descrição do vídeo para entrar na lista de espera e receber em primeira mão condições especiais para fazer a matrícula no curso. Então, não esquece, clica aqui nesse QR Code ou acessa esse link aqui, que de seis a oito de fevereiro acontece a primeira pré-venda para a vigésima sétima edição desse curso de Teologia de Umbanda, pela plataforma Umbanda EAD, ministrado pelo meu irmão Alexandre Comino. Bom, então, voltando aqui, para a gente fechar esse entendimento do que é a importância do desenvolvimento mediúnico teórico. Vocês são duas médiuns, duas jovens mulheres, ainda com a responsabilidade apenas de ser médium. Pode ser que continue sendo só médium, que tem ou não chamado para cargo, para sacerdócio. E se você, daqui a 40 anos, continuar sendo médium, qual a diferença que fez o desenvolvimento mediúnico teórico? Ele te deu solidez, ele te deu robustez, principalmente para lidar com a sua família, que às vezes tem preconceito e você não sabe como responder, porque você não conhece aquilo que você está praticando. E aí eu queria trazer dois exemplos para a gente fechar esse bloco da importância do desenvolvimento mediúnico teórico. Você imagina um judeu não sabendo explicar a religião dele? Você imagina um budista não sabendo explicar a religião dele? Um kardecista? Por que um bandista e um candomblacista não sabem explicar? Nem um evangélico, né? Não é à toa que existem várias escolas por aí que eles frequentam. Exatamente. E aí a gente pensa o seguinte, como ser um sacerdote sem uma formação básica teórica em tempos atuais? Porque antes isso não deslegitimava ninguém para essa função. Hoje eu acho um pouco complicado. As nossas mais velhas que estão aí, elas estão extremamente gabaritadas para isso. Mas uma pessoa com a nossa idade não tem como. E eu nem sou da idade de vocês, eu tenho o dobro da idade de vocês. Eu tenho exatamente o dobro da idade de vocês. 48 anos. Então, como também confiar num sacerdote que não está se preparando para entender? Por exemplo, como é que você vai ser hoje um sacerdote e não vai ler ou entender um pouquinho sobre poluição do meio ambiente? Como é que você vai confundir, às vezes, um problema espiritual com um problema que é de poluição, que é de alergia? E para qual orixá nenhum vai dar conta? Porque o baluayeno pode resolver um problema que a humanidade, 8 bilhões de pessoas, está fazendo de poluição, de destruição do mundo. Então, você vai oferecer uma mentira? Como é que você vai se entregar a um sacerdote que não sabe o que é o ECA? O Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí vai infringir, às vezes, como é que, então, você vai se entregar a um sacerdote que não se preparou para tanto? E aí você vai no padre e no pastor, eles têm um curso de formação, e aí a gente não tem. Então, eu acho importantíssimo os cursos que eu ministrei, assim como os cursos oferecidos pela Umbanda EAD, eles são livres, justamente para quem quer ser médium, para quem vai ser sacerdote, mas, às vezes, o médium não tem o destino de sacerdote, mas ele vai ser uma âncora para o pai e para a mãe de santo. Porque uma árvore sozinha não é floresta nem aqui, nem em lugar nenhum no mundo. Todos e todas nós, a gente precisa de ajuda. Um programa como esse aqui, quantas coisas a gente precisa fazer? Quantas cabeças precisam para botar um programa como esse no ar? Em compensação, a gente tem, do outro lado, concessões públicas de canal de televisão, com toda uma estrutura financeira, administrativa, de logística, de marketing, de comunicação, para comunicar uma tradição religiosa que tem só 500 anos, que é evangélica. E a gente aqui, com uma tradição milenar, se esforçando para ler a literatura que está sendo trazida agora para poder entender um pouquinho desse universo a qual nós pertencemos enquanto povos em diáspora africana. Como estar com um sacerdote que não sabe o que é diáspora africana? Então, como é que você vai se encontrar com algum? Como você vai se encontrar com a Xum? Como você vai se encontrar com a Xóssia? Não vai. Porque vai faltar a parte de uma história. Vai faltar. E o que eu percebo é que essa hegemonia cristã faz, inclusive, pessoas pretas rejeitarem cada vez mais. Quanto mais você se aprofunda na prática ancestral africana, mais as pessoas têm rechaçamento, que é uma coisa de se parecer com o branco o tempo todo. E se parecer com o branco é não ritualizar tão africanamente. Mas a gente só percebe isso, porque um dia eu estive nesse lugar também de ser muito preconceituosa, quando a gente está disposta a aprender. Agora, só se levanta para ensinar aquele que se abaixou para aprender. Quem é o seu mestre? Quem é a pessoa que está te ensinando? Quem é a pessoa que está dando conta de te preparar? Quem está em pé para te ensinar foi preparado? Está preparado? Está em permanente preparo? É importante isso. A pessoa dizer, não quero mais estudar, não quero mais saber. Então, espera aí. Então, como é que a gente vai fazer? Vai faltar, em algum momento, um adubo de conhecimento. Agora, a gente vai entrar num bloco de perguntas. Eu selecionei aqui três perguntas de três pessoas que são ouvintes do podcast e queria fazer para a senhora. A senhora prefere que eu fale uma de cada vez ou as três de uma vez? Acho que vamos uma de cada vez. Bom, é possível ter o desenvolvimento mediúnico sem frequentar um terreiro? Não. Porque a teoria, essa coisa dessa umbanda maluca, que é cristã e é branca, e é branca no sentido de dizer que ela rejeita os ritos africanos. Como eu já falei aqui várias vezes, inclusive no meu terreiro tem várias pessoas brancas, mas são pessoas brancas antenadas para o conhecimento africano. Eu não sou desse grupo que falar branco não tem orixá. Tem, porque, infelizmente, tem a diáspora. Houve mistura de raças e de povos, então a ancestralidade dele pode estar ali. O que ele não pode é se posicionar como uma pessoa negra que sofre 10 mil vezes mais racismo, principalmente a depender do tom da cor da pele. Esse lugar não se ocupa e não vai se sentir legitimado para se posicionar como uma pessoa negra porque se iniciou para orixá. Não, não é esse o discurso. O entendimento que, sim, pode, sim, ser uma pessoa que tem orixá e isso é legítimo, isso não é um problema. Mas é uma prática de querer desenvolver igual na igreja. Eu vou lá na igreja, assisto minha missa, está tudo bem, estou até perdoada, inclusive, até me confessei e já vou até para o Reino do Céu. Ou fui ali, o pastor me perdoou e está tudo bem. Não, não é isso. Então, não é possível fazer desenvolvimento mediúnico em casa. Esse pessoal que só quer dar santo em casa, que a entidade só vem para consultar os seus parentes, sabe tudo dos seus parentes. Aí é mole para o Vasco. Quer consultar quando bebe, não quer ter ética, não quer fazer resguardo de corpo, resguardo alimentar, não quer se preparar, não quer dormir no quarto de santo, não quer dormir no quarto de orixá, não quer passar uma vassoura dentro do terreiro. O que quer passar uma vassoura dentro do terreiro? É limpar a casa do santo. É limpar uma atmosfera energética que cura e salva vidas. Então, você vai ser fortalecido, porque o orixá olha para você e fala assim, o que está passando essa vassoura aqui? Peraí, deixa eu ver. E aí, quando você está limpando a casa do orixá, o orixá está te limpando. Ele devolve um fluido energético. Então, esse pessoal que se conceitua pai e mãe de orixá sozinho, eu não reverencio crédito a essas pessoas. Eu não desejo, inclusive, isso para ninguém, porque, infelizmente, a minha estrada começou assim. E eu paguei. O pão que diabo amassou, cuspiu e vomitou. Eu chorei lágrimas de sangue. Eu fui a um nível de esgotamento energético extremo e poderia tudo isso ter sido evitado. Se eu tivesse estado em um lugar e se eu tivesse também encontrado pessoas com uma cabeça mais aberta para me explicar o que eu precisava saber, que, na época, infelizmente, eu não encontrei. Mas, também, não estou botando a culpa em terceiros, não. Tem a minha culpa também. Ah, você era muito jovem, sim, mas era um espírito pensante. Então, se você é espírito pensante, você pode pensar. O que a gente está fazendo aqui? Pensando sobre a questão do desenvolvimento mediúnico. Então, não é possível. Eu não concordo. E eu não legitimo a entidade que só trabalha dentro de casa. Para mim, a entidade tem que estar ali aberta a atender qualquer uma pessoa do povo. A finalidade da mediunidade é salvar e transformar vidas. A segunda pergunta é, existe incorporação inconsciente? Então, dizem que existe. Dizem, né? Eu só não a conheço, né? A experiência que eu tenho para falar sobre... A experiência que eu tenho para falar sobre mediunidade inconsciente, totalmente inconsciente, em 25 anos, eu já iniciei mais de 120 pessoas. Eu só tive uma médium inconsciente. Uma única médium. E eu pedi, pelo amor de Obaloaê, para Obaloaê levar ela embora da minha casa. E ele levou. Porque a menina, ela caía assim. Olha, eu vou fazer... Tomara que a câmera capture. Ela estava aqui assim. Aí, ela não gostava, não queria incorporar, lutava contra... A gente, das vezes, assim, paf, pum, pum. A gente ouvia o barulho da cabeça batendo, paf. E a gente ficava apavorada. Então, ela vivia se machucando, porque o corpo dela simplesmente apagava e ela batia toda hora. O terreiro era muito pequeno. Era um pouquinho de nada maior do que isso aqui. Um pouquinho maior. E ela, então, se machucava muito, né? E eu falei, eu não dou conta disso. Eu era uma babá muito novinha. Não tinha o preparo que tenho hoje e não sabia como lidar com aquilo, né? Agora, qual é a resposta para a mediunidade consciente e sob inconsciente? A resposta teórica é você precisa fazer desenvolvimento prático para entender a mediunidade semiconsciente e consciente. Porque aí você vai trabalhar prática mediúnica, campo vibracional, atravessamento etéreo, ectoplasma. Você vai entender o que é animismo, o que não é. E você também vai trabalhar um pouquinho do quê? Da ética. Até você entender o que é essa plasticidade de um mente que vem, estica o seu braço e você quer pegar o braço de volta e você não consegue. De um ente que entra no seu corpo, não domina a sua mente a ponto de te apagar, mas fecha o seu semblante, você quer sorrir e ele não está achando graça de nada. Ou então ele está rindo e você está falando, está rindo o quê? Doido, né? E aí você vai ter a oportunidade, em dado momento, de testemunhar a força daquela entidade. Agora, em casas sérias, tá? Porque o que eu vejo por aí é muito apresipada. É uma entidade que não salvou vida nenhuma, mas quer saia, quer roupa, quer churrasco, quer festa, quer não sei o quê, quer não sei o quê, quer não sei o quê. Parabéns. Quem quiser dar, que dê, né? Mas eu trabalho com entidades que nunca me pediram nada, nem uma festa. Nunca me pediram nada, uma roupa, uma saia, um nada. Pelo contrário, trocar de roupa das entidades que eu trabalho é a coisa mais difícil que tem, porque eles amam aquelas roupas até porque quem sabe fazer feitiço sabe o que significa a roupa de uma entidade. Então não vai trocar toda hora, claro que não. Vai ficar fraco? Imagina, né? Agora, para quem entende de magnetismo. Então, tem explicação para a mediunidade consciente, semi-inconsciente e inconsciente. Qual o perigo da mediunidade que dizem ser inconsciente? É que a pessoa pode fazer o que ela quiser, né? E depois dizer que não era ela. Então, o que eu vejo por aí é isso, né? As pessoas dizerem que não são responsáveis por aquele transe. E, no meu entendimento, a consciência durante a incorporação é porque a entidade, aquela força ancestral de luz, ela te corresponsabiliza por aquele ensinamento que ela está passando. Então, não faz sentido eu incorporar. Seu Ventania, vir aqui, passar um grande ensinamento para vocês duas, para todos e todas que estão nos ouvindo aqui agora, e eu não ser receptora desse conhecimento. Então, eu sou o quê? Um instrumento de quê? Então, o que eu transmito que eu não apreendo? Então, a consciência e a semi-consciência, ela tem esse sentido de trazer para você o ensinamento que está sendo passado por aquela entidade. E a última pergunta é como saber que um médio está pronto para dar consulta? Bom, aí vai de terreiro para terreiro, né? Eu digo que a média seria pelo menos uns 10 anos, mas isso é muito relativo, né? Porque, às vezes, a pessoa tem 10 anos na casa, mas nunca passou uma vassoura no terreiro, ou passou meia dúzia, não sabe fazer um defumador, não sabe acender uma vela, não sabe rezar uma pessoa, não sabe curar ninguém, não está envolvido, não está ligado, não tem presença. Então, a musculatura energética dessa pessoa é fraca. Ela não desenvolveu a plasticidade ectoplasmática necessária para ser instrumento daquela doação energética. Tanto é que, quando o médium está distante da casa, quando ele volta, não tem a vitalidade energética necessária para doar. Não tem, não adianta. Não adianta. Terreiro, como eu digo no meu primeiro livro, Umbanda, religião brasileira. É para ter frequência semanal. Semanal. Aí, eu tomo banho todo dia. Eu posso ir no terreiro só uma vez por semana? Não. Porque você lida com energia, o ser humano é energia. Então, a água que eu bebi hoje, maravilhosa, geladinha, ela está uma delícia, mas ela só serve para hoje. Amanhã eu tenho que beber outra água. A comida que eu almocei hoje, maravilhosa, mas só serve para hoje. Amanhã essa energia foi desgastada. Eu tenho que me alimentar novamente. O banho que eu tomei hoje, com sabonete maravilhoso, usei hidratantes maravilhosos, estou levinha, mas ele só serve para hoje. Amanhã eu tenho que tomar outro banho. Então, por que a sua energia tem que ser autorrenovável? Esse pessoal dessa zumbanda louca, que não, eu não preciso de nada, as entidades falam comigo o tempo todo. Eu queria esse WhatsApp. Esse WhatsApp de Ansan, esse WhatsApp de Oxum, esse WhatsApp de Ogum. Porque a pessoa é autocomunicante. E eu já tive muito esse defeito. Hoje eu sou melhor preparada. Tanto que, há pouco tempo, o Iá trouxe um recado na minha cabeça e transmitiu, escolheu algumas pessoas na casa e mandou dar o recado. Ela já tinha falado na minha cabeça, mas ela entendeu que eu recusei a escuta. Eu ouvi, mas eu recusei. Então, ela chamou duas pessoas. Diga a ela, isso, 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 isso. O que eu fiz? Eu fui confirmar com 11 pessoas. 11. Sendo que, cinco delas com mais de 70 anos de idade e mais de 50 anos de santo. Ah, você não confia no seu orixá? Uma pessoa falou para mim, eu falei, tanto confio que eu não tenho dúvida de confirmar. E aí, a gente já está chegando ao final do nosso programa. Eu queria muito dizer isso. O desenvolvimento mediúnico é para treinar a sua mediunidade. Porque eu amo a Umbanda. Todo mundo sabe disso. Vou morrer praticando a Umbanda. Demorei muito a aceitar meu sacerdócio no candomblé. Ifa, não. Ifa, eu sempre fui apaixonada. Só demorei para me iniciar. Hoje, como ia ao orixá, nunca... Tantos pais de santo falaram para mim, você vai se apaixonar pelo candomblé. Eu falei, não vou, não vou, não vou. E sempre afirmei que não era apaixonada. Até estar me apaixonando por Odu, né? Eu era apaixonada por Ifá, mas não estudava para saber que não era o tempo. Hoje, eu acho que eu perdi muito tempo em não ter estudado. E hoje eu estudo Odu diariamente apenas os que me competem, como o Ialorixá, 16. Passou disso, 256 é a função para babalá hoje, que vão levar um tempo de formação muito maior. E hoje eu consigo entender que não há problemas em confirmar a nossa intuição. Porque, às vezes, o médium vem dizer para mim absurdos, a partir da sua intuição, com uma convicção de que está certo, de que está certa. E eu, antigamente, eu até corrigi. Hoje em dia, não, eu deixo. Eu deixo. Eu deixo porque eu falo, bom, se tivesse vindo me perguntar, era diferente de vir afirmar. É a mesma coisa que eu chegar no médico e falar assim, doutor, eu estou com um problema aqui nessa região da barriga, eu estou entendendo que o meu estômago estou com H. pylori, me deu um pedido de... esqueci o nome daquele exame que faz. Endoscopia. Endoscopia. E, então, por que você foi ao médico? Ah, só porque eu preciso de um exame. E o que é se precisar de um exame que eu aprendi, graças ao OIA, as entidades me ensinaram a me livrar disso, para ter um documento dizendo que você vai fazer o papel. Aí o médico vai sair ali da sua casa e vai dizer, não, a mãe de santo confirmou. Ela confirmou. A minha loucura. Então, eu, há pouco tempo, esse recado de OIA e os 11 lugares que eu percorri, e alguns eu não fui consultar, não fui abrir oráculo, eu fui conversar. Eu falei, vovó Juna, o que eu faço? Ela falou, conversa com pessoas que têm mais de 50 anos de santo, mais de meio século de santo. Ela falou assim, eu falei, tá bom. Eu fui buscar as Cacurucaia, daqui, dali, daqui, 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 daqui. E eu ouvi coisas incríveis. Foi um enriquecimento que eu poderia fazer um livro só com essas 11 conversas, né? Ou do Warren, é bem Warren mesmo isso. Poderia fazer. Então, cuidado com essa sua intuição que não tem nada de intuição. Ela simplesmente é resultado das suas emoções e das suas crenças pessoais, das suas crenças fixas. Então, não tem problema sentir e confirmar com pessoas mais fortes, espiritualmente, do que você. Sabe por quê, gente? O Iá me colocou num lugar muito duro, que é a cadeia. Então, eu já vi gente dizendo que matou por intuição. Não mandou eu fazer. Eu falei, aí eu falei, tá, mas aí tu fez. Ah, fiz! E veio parar aqui, tá preso. E aí, mané, qual vai ser? Cadê esse espírito pra falar com o tipo de novo pra mandar tu sair daqui? Entende? Então, eu não estou dizendo que a gente nunca erre. Todos erram. Eu já errei várias vezes e não tenho o menor problema de dizer que errei. Mas você pode acertar. Então, o desenvolvimento mediúnico ad eterno é justamente pra isso. Desenvolvimento mediúnico em um lugar de segurança, com autoridades religiosas, com entidades sérias. Não é a entidade do QQQ que desce pra fumar e pra beber. E salvou quantas vidas essa entidade? Cadê essa pombogera? Quantas vidas essa pombogera salvou? Quantas vidas esse caboclo salvou? Quantas vidas essa entidade salvou? E você... Ah, não sei. Então, você vai ser instrumento de um espírito que usa a sua energia e não faz nada. Vem só pra dançar e botar roupa e não sei o quê, né? A nossa casa tem uma tradição mais conservadora nesse sentido e não é conservadora por nada, não. é porque de verdade a pombogera que eu trabalho ela fala se dá na figueira você não vai trocar de roupa, não. O morto não usa roupa, não. Aí com muito custo, né? Em 25 anos três roupas no total. Três roupas. E não deixou de ser figueira. Nunca me pediu uma galinha e não deixou de ser figueira. Seu Zé nunca me pediu um bicho. Nunca comeu um pinto. Na vida dele. E não deixou de ser seu Zé. Festa, sim. Festa seu Zé gosta. Agora, a festa dele, quem vai, quem teve o privilégio de participar sabe que não é uma festa, é uma magia. É uma gira de Exu de verdade. Então, tem muita gente fazendo festa de Exu e não sabe fazer gira de Exu, né? É uma entidade que não sabe tirar um egum, não sabe tirar um demônio, não sabe tirar um troço ruim, não sabe rezar uma criança. E o médium menos ainda. Então, há que se questionar tudo isso. Licença. Pode? Vai, vai. Assim como a parte de alguém que pergunta de consulta, né? O como consultar. Não tem como você ser um médium que dá consulta, né? Que a sua entidade te usa para dar consulta se você não é desenvolvido. Porque o que você vai escutar daquela entidade para passar para uma outra pessoa? Até onde você está desenvolvido para ver o que aquela pessoa realmente está precisando? Nessas horas, eu vejo a importância a própria Dandara, ela fala, né? Da reza. Quando ela praticou a reza, no começo, ela pensava, ah, então eu não incorporo nada, eu não sinto nem nada. E quando ela foi fazendo a reza, ela fala, gente, hoje em dia, eu paro num ponto, eu sei o que eu estou sentindo, eu sinto a minha cabocla perto de mim, eu sinto o preto velho quando tem que sentir, eu sei diferenciar as energias e sei exatamente de onde tirar. E ela não precisou, até hoje, inclusive, porque ela ainda está em desenvolvimento, dar uma consulta. Porque às vezes, literalmente, antigamente eu me cobrava muito sobre isso com as minhas entidades de, meu Deus, elas... Você trabalha. É, com as entidades que eu trabalho, elas vão dar a consulta e eu penso, meu Deus, mas vai dar a consulta e eu começo com a insegurança, mas tudo bem, vai dar a consulta. E aí, quando dão, só que a maioria das vezes, elas não dão, elas simplesmente limpar. Resolvem. Resolvem o que tem que resolver e às vezes elas fazem assim, o que é que você quer perguntar. E aí, de acordo com o que vai perguntar, às vezes pergunto uma coisa que elas não vão responder. E elas falam. Então, isso eu não posso responder ou então elas dão uma volta que eu nunca daria. Ou vem com respostas que a gente não conhece. Exatamente. E a maioria das vezes serve como um aprendizado para a gente mesmo. Nenhuma das vezes que as entidades que eu trabalho orientou alguém não serviu para mim. Mesmo quando eu até senti vergonha da resposta. Sim. Até quando eu sentia vergonha da resposta. inúmeras vezes as entidades trouxeram ensinamentos que eu não dava conta. E aí, para fechar, eu acho que não posso deixar de dar esse testemunho. Um questionamento para você. Você está em desenvolvimento? Você se acha apto a dar consulta? E se você recebeu uma pessoa? Eu já passei por isso. É testemunho próprio. Então, vovó, eu abuso de crianças. Eu gosto de usar crianças. a senhora pode me ajudar a parar com isso? Eu, dentro de mim, queria que a vovó desse um socão. Eu falei, não, essa preta não vai falar com essa pessoa. Eu não vou. E ela fumou, fumou, cachimbo, fumou, cachimbo. Quando ela abriu a boca, ela falou palavras, ela trouxe um conhecimento, uma força que eu jamais seria capaz de organizar uma compreensão daquela. E falou, e ainda ficou há muito tempo com aquela pessoa. Depois, com o ensinamento que ela me passou, né? Neta, se a gente salvar essa alma, a gente salva várias crianças. A gente está aqui para ajudar, não está para julgar. Então, uma alma dessa é que vale a pena ser salva. Então, assim, a minha ignorância egóica, né? Queria punir alguém que eu não tenho nem capacidade de punir no seu alheio, no seu alheio, no seu alheio. Então, para que você serviria o meu banquete de ódio e de raiva no momento do transe mediúnico? Então, o transe é para isso, né? Para você poder... Porque é importante até a senhora falar, né? Porque a senhora estava no momento de transe. Exatamente. Estava no transe. Não estava na sua vida normal, fora de terreiro, escutando isso. E como o desenvolvimento faz com que isso ajude muito, porque quando a pessoa não é desenvolvida, às vezes ela vai sim ultrapassar a entidade e vai fazer o que ela quer. Exatamente. E quando você desenvolve, você entende que, opa, a entidade está aqui, ela, inclusive, ela te trava e você fala, não posso fazer o que eu quero, não posso dar um socão, não posso dar um belisco. É igual quando você, às vezes, está com picuinha com alguém, a entidade incorpora em você e vai lá abraçar aquele alguém. Aí você fala, abençoar... Por quê? Porque o que eu fiz para a senhora ou para o senhor? Na verdade, não fez nada. É a entidade. A entidade não é você. Não é você. Não, e assim, se tratando da nossa casa, a vovó Joana, ela adora, por exemplo, benzer e rezar e dar consulta e presente para bebos, moradores de rua. Ela fala, vou trazer meus convidados. E eles vêm. Eu fico toda arrepiada. E eles vêm. E aí, o corpo mediano com aquele nojinho e ela... Nem aí, com a hora do Brasil. Quantas vezes, Gabriela, em 24 horas você viu isso acontecer? Muitas, muitas, muitas. E da onde ela tira aqueles bebum e aqueles mendigo? Perdão, mendigo não, né? É pessoas em situação de rua. Inclusive, uma vez, né, a gente estava lá no alto, nem estava tocando a tabaque e uma pessoa chegou lá e falou assim, não, eu vim porque eu estava escutando a tabaque, aí eu estava escutando e vim em direção ao tabaque. A pessoa subiu, não estava tocando a tabaque. E já tinha muito tempo que não estava tocando. Não tinha como ter escutado alguma coisa. E chegou e falou com ela e ela falou, não, é o que chamei. E aí, e virou uma outra coisa. Ela deu todo o ensinamento e eu fiquei, gente, mas que loucura. Não tinha som. E várias vezes isso aconteceu, né? E de verdade, para fechar, há pouco tempo agora na reza, foi muito engraçado, né? Que eram médiuns novos. Nesse dia, só tinham médiuns novos. Com pouco tempo de desenvolvimento mediúnico. Aí chegou três bebuns. Aí eu falei, ai meu Deus, tá bom, vovó Joana, tudo bem. Aí fui eu botar os médiuns para rezar. Obviamente, com preconceito, até porque o cheiro exalava, né? E os bebuns. Eu vim para reza, eu vim para reza. A gente já entendeu. E aí, o que aconteceu? Falei para os médiuns deu orientação, aí foram rezando, né? Começou a rezar os bebuns, os bebuns. Mendo. Ô, Mãe de Santo, eu continuo, não continuo. Continua. Dormiu. Meu amor, você está rezando, pessoal. Você não tem nada a ver com o fato dela estar dormindo. Você precisa tirar as coisas. Ah, tá. Aí fui ensinando, dei vários ensinamentos, papapá, papapá, papapá. O que aconteceu? Quando acabou a reza, né? Tivemos que acordar. Eu que consegui acordar, os médiuns não conseguiram acordar, porque eles foram levados a outro estado de consciência estimulado pelo álcool e talvez a entidade só conseguiu levar eles até ali por causa do álcool. Porque, em sã consciência, talvez rejeitaria aquele socorro espiritual. Quando acordei, os três, bom, passou a cachaça. Passou a cachaça. Então, você não sabe o que você tirou ali, né? Às vezes, uma cólera de alguém que ia se matar. Mas, às vezes, também a cólera de uma pessoa, um homem que ia chegar, aproveitar da cachaça para ser um agressor dentro de casa. Contra uma criança, contra uma mulher, contra um idoso, até contra um cachorro. Então, é tudo isso. E uma página de um livro que não tem fim, né? Que significa desenvolvimento mediúnico teórico. Quer falar? Não, não. Eu ia, inclusive, falar que esse assunto, na verdade, tinha que ter mais uns três podcasts, três episódios, porque, realmente, falar sobre desenvolvimento mediúnico não dá para acabar, porque... É a de infinito, né? Gente, quero agradecer vocês que ficaram conosco até o final desse episódio sobre desenvolvimento mediúnico teórico e, de fato, é assunto para várias e várias outras oportunidades. A gente pode voltar nele. A gente falou pouco de outros pontos que eu queria explorar mais, inclusive, sobre a ética. Acho que vou trazer um programa aqui só sobre a ética, que é bem importante. É um capítulo do meu livro, Umbanda Preta. Se você ainda não leu, adquira. É bem fácil você adquirir pela Editora Aruanda, arroba Editora Aruanda. Você pede, chega na sua casa. Tem e-book. Também tem pela Toca Livros em audiobook, na minha voz. Ele é lido na minha própria voz. E aproveitar para agradecer também a Umbanda EAD, que é nosso parceiro, nosso apoiador, nosso patrocinador. E após o Ubuntu, que é uma formação acadêmica que te possibilita um conhecimento com consistência teórica, que gabarita você melhor para estar à frente de uma religião como médium ou como sacerdote. Então, muito obrigado a todos e todas. E não esquece, por favor, de comentar, de compartilhar e de curtir, porque isso tudo é muito importante para a gente. Meu Saravá fraterno. Tchau, tchau. Galera, foi muito bom estar com vocês.